É, meus amigos, já tem algum tempo que a gente vem se perguntando aí, cadê os anúncios da Capcom, rapaz? O nosso querido Ed aí, já tem bastante tempo, né, que a Aki foi lançada, e a gente tava esperando aí algum vislumbre, algum anúncio relacionado ao nosso querido Ed, e a Capcom simplesmente, do nada, revelou um trailer agorinha, cara. Tem questão de 3 minutos ali, como vocês podem ver aqui no Twitch oficial do Street Fighter, mostrando finalmente o personagem, e revelando também uma janela de lançamento pra chegada dele. E nós vamos conferir aqui, obviamente, o trailer do personagem juntos, e mais informações também com relação a ele, que vocês estão vendo ali no Twitch, e também trazer aqui um post que eles fizeram há um tempo atrás, dando um tease também do nosso querido Akuma. Saudações, Edirinho, sou o Caio Nobre, e bora lá pra mais um vídeo de Street Fighter 6, e você curte a cobertura do jogo por aqui também, cara, a gente cobre bastante jogos de luta aqui, não só Mortal Kombat 1, deixa seu likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, pra notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, né? Então, vamos lá, meus amigos, conferir esse negócio aqui, ó. Eles publicaram pra gente o trailer do Ed, que eu deixei numa janela maior, pra gente poder dar uma conferida aqui juntos, tá? Com a qualidade melhor também, né, no canal oficial da Capcom. E aqui eles estão dizendo o seguinte, com relação ao personagem, ó. Ed, o bad boy psicopata do boxe, com coração, mostrará que ele é a verdadeira imagem de força em alta definição. Prepare-se para sua chegada contundente em fevereiro, ó. Já deram janela de lançamento pro nosso querido Ed, a gente tava pensando, né, nós estamos o quê? Dia 18 de janeiro agora, pensando tipo assim, ué, vocês não vão mostrar o Ed, não? Pra mim ele chegava em janeiro, teve vídeo, inclusive, da gente comentando sobre isso, né? Eu imaginava que ele fosse chegar em janeiro, mas não, ele vai chegar realmente no mês de fevereiro aí. Devemos ter um vídeo, um vídeo não, devemos ter um evento próprio da Capcom mostrando mais do personagem no futuro. Agora que eles deram a janela de lançamento, acredito que um pouco mais próximo da sua chegada, a gente deve ter um evento destrinchando o personagem, talvez um pouco antes, um trailer de gameplay completo, porque isso aqui é basicamente um tease dele, né? Então, vamos lá, galera, ó. Antes de eu entrar nesse post aqui do Akuma, bora dar uma olhada aqui no trailer do Ed. Né, vamos dar uma conferidinha aqui. Já estamos aqui em 4K, eu tô no canal lá do Japão, cara, da Capcom, pra vocês terem ideia aqui, ó. Vamos lá, hein? Edzão da massa, rapaz. É um boneco que eu não conheço muito, tá? Sendo bem sincero. Sei que ele estava no Street 5, mas em termos de história, né, de lore, eu não conheço muito ele, não. Se vocês quiserem até colocar nos comentários aí, tá? Sei que ele usa Psycho Power e tal, mas, além disso, não manjo tanto. Modo de tour ali, rufando. Pô, o design dele ficou da hora, né, mano? Um raiozinho aqui na jaqueta dele. Hein? Só os brutamontes do World Tour, mano. Nice, mano. Ó. É, ele tá falando em japonês ali, não deu pra gente entender muito bem. Boa. Show de bola, ó. Aqui eles mostram no final, ó, que ele vai chegar realmente em fevereiro, que é a janela de lançamento do personagem. E ele vai chegar pro World Tour, Battle Hub e Fighting Ground. Como já era de se esperar, eles mostraram aqui justamente, né, um trechinho de gameplay, ou melhor, um trechinho de apresentação dele no World Tour. Pode ser, provavelmente, quando o nosso boneco o encontra no World Tour e tenha essa animação aqui. Pode ser que eles escolheram mostrar isso pra nós. Mas em termos de design, achei legal o Ed, não achei nada impressionante, assim, sendo bem sincero. Mas parece bem legal o personagem, joguei pouquíssimo com ele no Street Fighter V, assim, coisa de eu pegar uma vez só pra poder experimentar e não pegar mais, saca? Mas vamos ver com relação ao gameplay dele, quando eles apresentarem mais detalhes no Street Fighter VI, como é que tá, né? Mas em termos de design e tal, o estilo de gameplay que eles estão apresentando nesse trailer específico aí, né, nesse tease do personagem, parece interessante. Depois deixem aqui embaixo nos comentários, pessoal, vocês que manjam de Street Fighter aí, jogaram o V, jogaram com o Ed e tudo, o que vocês acham do personagem, tá? Em termos de gameplay, principalmente. Então, vamos ver um negócio aqui rapidinho, pessoal, porque como eu comentei, a gente não conseguiu ler o que ele tava falando ali. Deixa eu só ver se aqui tem legenda. É, não, aqui também não tem legenda, não. Deixa eu só ver se aqui pelo menos está em inglês, pra gente poder entender. Aí, ó, aqui está em inglês, pessoal. Deixa eu só voltar aqui pra gente poder entender as falas dele, tá? Traga pra cima. Cai pra cima. É isso. Hum, toma nas costas, irmão. Cara, esse poder dele aí que... Ó, eu ainda não acabei. Ele falou. Caramba. Caramba, mano, ele falou ali. Nós não terminamos ainda, quando ele puxou o cara, pra poder dar o golpe final. E aí, ele falou que ele não vai ser o peão de ninguém. A penúltima frase dele, na verdade, aqui no trailer, né? Ele fala que ele não vai ser o peão de ninguém. Tá me ouvindo? E ele ainda reforça no final, né? E aqui no finalzinho... Deixa eu ver de novo. Eu não vou ser o peão de ninguém, tá ouvindo? É, apareça de novo e eu vou socar você inteiro. Basicamente isso que ele falou aqui no finalzinho também. Bacana, mano, bacana. Alguns vislumbres de história aí, ó. Ele falando com alguém que ele não vai ser mais o peão, né? Olha aí. Interessante. Quero saber o que vai rolar na história dele aí. Embora eu não conheça tanto o personagem como eu disse. Depois vocês deixam aí embaixo nos comentários, como eu comentei aqui também, né? O que vocês acharam do design do Edge, gameplay, até mesmo em termos de história, pra onde vocês acham que vai, né? A lore dele aqui no Street Fighter 6. Agora pra poder fechar, né, meus amigos? A gente teve um postzinho relacionado ao Akuma já tem um tempinho, né? Deixa eu ver aqui. Foi no dia 31 de dezembro, ó. Virada de ano que eles publicaram pra gente. Agradecendo as pessoas, né? Obrigado a todos pelo apoio que vocês demonstraram no Street Fighter 6 nesse ano. Que venham mais lutas, encontros e conteúdos. Isso aqui até estranhou um pouco a galera. Porque ao invés de mostrarem o Edge, uma arte do Edge, que é o próximo personagem. Eles deram uma atiçada mostrando o Akuma, entendeu? Mas isso aqui foi uma atiçada bem legal pros fãs que curtem Street Fighter aí. Bora aguardar pra poder ver o que vai acontecer. Espero que vocês tenham curtido aí, meus amigos. Agora eu quero saber a opinião de vocês com relação ao nosso querido Edge. E, novamente, como sempre, né? Não esqueçam de deixar o seu likezão, se inscrever no canal, ativar o sininho. Pra não perder a educação dos próximos vídeos. Então, vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí. Até mais e... Fuemos, meus amigos!